Salve pessoal, Devil aqui, e hoje posso trazer algumas informações vazadas novamente pelo nosso querido anônimo aí, o nosso querido vazador de informações anônimas que já trouxe aí o último vídeo sobre algumas informações do mapa e outras coisas que não tinham sido notificadas a todo mundo, foi aquele nosso último vídeo aí que todo mundo curtiu, então a princípio eu vou tentar trazer um pouco mais desse conteúdo que vocês têm se interessado. Nesse caso, o que acontece? Vou falar um pouquinho hoje sobre o trade do jogo, que vazaram informações novas, e além disso vou passar rapidinho duas informações para vocês. Primeira informação, nosso campeonato de PVP que nós tentamos fazer todos os meses, já tem data marcada, você pode conferir lá no nosso Discord para quem curte aquele PVPzinho competitivo de alto nível, tá bom? E a outra informação é o seguinte, a pessoa que está liberando esses vazamentos me autorizou a colocar o Discord dele, aonde ele está vazando essas informações, e eu peguei, coloquei lá o link no nosso Discord da GCT, para vocês poderem ter acesso também. Então se você quiser, você pode ir aí no link da descrição, conhecer lá o nosso material, e ter acesso ao Discord dele para conhecer o trabalho também dele. Então agora falando sobre o sistema de trade. Então vamos começar pelas notícias boas. A notícia boa é que esse sistema já está pronto, assim, a base dele já foi solidificada dentro do código e está funcionando pelo que está sendo ali informado no vazamento. Mas qual é a parte ruim? Esse código, essa construção foi concluída em 2010, então não teve praticamente nenhuma mudança até aqui, e ele já foi aplicado em algum servidor chinês, tá? Antigo do Grand Chase, em algum evento, assim, basicamente eles construíram aquilo ali, executaram lá e não deram continuidade. E aí, qual que é a ideia do sistema, tá? Que talvez eles retome, a gente nunca nunca sabe, né? Pode ser que venha aí pro pro Classic. Ele é basicamente um NPC, que fica lá no plaza, você não consegue trocar entre jogadores, você consegue trocar apenas com o próprio NPC. Ele até já tem uma voice line, ele fala assim, hum, eu acho que deixei isso cair em algum lugar da terra de prata. Quem seria esse NPC? No caso, seria o mordomo da Ray, o James. O mais próximo disso, que a gente pode dar como base, é o que foi feito de sistema de trade do Elseworld. Então, basicamente, eles começaram a construir aqui um sistema e acabou o jogo sendo descontinuado, eles adaptaram e aprimoraram pro Elseworld. Não quer dizer que ele não possa vir com essa, vamos dizer assim, essa renovação pra você fazer troca entre jogadores também, ou fazer só com jogadores e tal, não sei. Pode ser que venha assim, ou não, vamos ver, né? Vamos ver se eles começam a ter mais carinho e alterações nisso aqui, pra gente saber o que vai acontecer. Mas, basicamente, a gente pode se basear hoje, se esse sistema viesse pro jogo, seria próximo ali o que tá sendo aplicado no Elseworld. Bem, e quais são os lados positivos e negativos desse sistema, né? Na minha percepção. Acho que o problema maior desse sistema, se ele viesse com a possibilidade de você transacionar entre os jogadores, seria que o Grand Chase hoje não tá pronto, né? Pra aceitar aí a questão aí do trade, por conta das diversas aí informações e repercussões de falhas de segurança, questões de problemas com invasão de contas e outras coisas assim. Então, imagina, né? Se hoje o pessoal tá invadindo só pra brincar, né? Pelo menos aquela falha foi resolvida, pode ser que a partir do momento que as pessoas botem dinheiro, né? No jogo, né? Nesse sentido de trocar por itens, as pessoas têm um estímulo pra achar falhas de segurança e conseguir invadir as contas dos outros. Então, a gente causaria aí um outro problema. Então, acho que esse é meio que o lado positivo de você não ter um trade entre as pessoas, é não ter demanda comercial por isso, das pessoas invadindo conta dos outros pra roubar itens e comercializar por dinheiro de verdade. Então, pra mim, o Grand Chase, ele se aproxima hoje muito mais de um RPG roguelike do que de um MMO que você pode transacionar. Então, acho que não vejo tanto problema nessa parte de PVE, né? De ser uma troca com um NPC entre os itens que você tem. Então, é isso, pessoal. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre esse sistema. Vai vingar, não vai? Como é que vai ficar aí pro Grand Chase Classic? Forte abraço e até a próxima!